As pessoas com espectro autista passam a contar com autorização para uso de vagas especiais de estacionamento em Jundiaí A autorização foi publicada em decreto pela Prefeitura O assessor do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Jundiaí, Marco Antônio Santos achou importante a medida que vai contribuir com quem necessita das vagas A reivindicação antiga de pais, familiares, de pessoas com transtorno do espectro autista a gente entende que isso é um ganho, vai facilitar a vida dessas pessoas quando levam os filhos para a escola, quando levam para as terapias, quando levam para o atendimento de saúde a possibilidade de estar utilizando as vagas que são sempre mais próximas do serviço vai facilitar a vida de todos Para utilizar as vagas é preciso ter o cartão de autorização Existe toda uma regulamentação, a pessoa pode entrar no site da Prefeitura, baixar os formulários e o atestado médico Ela leva até o especialista, o especialista vai preencher o laudo Com os documentos preenchidos, ela vai até o poupa-tempo e o cartão é emitido na hora e a pessoa pode fazer uso então das vagas preferenciais Todas as vagas destinadas para as pessoas com deficiência estão com sinalização de solo e vertical Caso o motorista não tenha necessidade compatível ou não possua credencial estará em situação irregular, caso pare em uma dessas vagas Sempre então com o cartão de forma visível para que quando aconteça a fiscalização possa identificar que aquele veículo está autorizado a usar a vaga